Então, professor, venha nos brindar com muito conhecimento e a gente conversa logo depois para não atrasar o nosso cronograma. Um abraço! O tema que me coube aqui no Masterclass foi depressão com características mistas no adulto. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Conforme o modelo, eu vou iniciar pedindo que vocês assinalem as alternativas corretas enumeradas abaixo. Pode haver uma ou mais alternativas corretas. Então, vamos ler. A. Aproximadamente 40% dos pacientes bipolares apresentam estados mistos. B. Os estados mistos associam-se a maior risco de suicídio. Vocês vão assinalar, correta ou errada. C. A associação de neurolépticos de segunda geração a anticonvulsivantes ou ao lítio é frequentemente utilizada para os estados mistos. D. Os antidepressivos são úteis para os estados mistos depressivos, desde que usados em combinação com estabilizadores de humor. Certo ou errado. E. A clozapina pode ser usada para os estados mistos resistentes ao tratamento. Correta ou incorreta. Então, ao fim da exposição, nós vamos voltar a estas mesmas questões. C. Desde Kreppli, os autores têm enfatizado a ciclicidade como característica definidora da psicose maníaco-depressiva. E não apenas a sua polaridade. A polaridade foi mais recentemente enfatizada, por exemplo, a partir da publicação das diferentes DSMs. C. Frederick Goodwin e Nassir Gemi criticam o termo bipolar preferindo a denominação doença maníaco-depressiva exatamente porque colocam mais ênfase na ciclicidade, na repetição dos quadros, sejam eles de um ou de outro polo. E mais ainda, eles enfatizam o fato de que a doença maníaco-depressiva não tem nos polos maníaco e depressivo polos opostos, senão que tem frequentemente características combinadas e que podem aparecer em ambos os polos da doença. C. Cucópolos enfatiza esses aspectos de overlap entre as fases maníacas e depressivas e lamenta que essas características tenham sido excluídas da definição de estados mistos pela própria DSM, incluindo a DSM-5, como, por exemplo, agitação psicomotora, irritabilidade, disforia. C. Cucópolos diz que elas não devem ser excluídas dos estados mistos exatamente porque ocorrem em ambos os polos e são a ponte entre um polo e outro. Ainda segundo Cucópolos, seria um erro conceitual somar itens maníacos mais depressivos, por exemplo, três de cada série oposta, para definir os estados mistos. C. Cucópolos é um crítico acervo da classificação do DSM para estados mistos. Já no fim do século XIX, Kreppelin e seu discípulo Weygand afirmavam que a pedra angular que lhes permitiu a unificação dos diversos estados maníacos e depressivos foi exatamente a ocorrência dos estados mistos. Kreppelin se baseava nos três domínios da atividade, seguindo a tradição platônica, humor, pensamento e atividade. De acordo com essas três esferas, ele propôs um modelo combinatório para classificar os estados mistos. Assim, por exemplo, Kreppelin enumerava três tipos de estados mistos depressivos. A depressão com aceleração do pensamento e hiperatividade. A depressão agitada, caracterizada por humor depressivo, mas aumento da atividade. Depressão com fuga de ideias. E três tipos de mania mista. Mania com pobreza de pensamento, estupor maníaco e mania inibida. Essa classificação um pouco mecânica dos estados mistos foi criticada por muitos, entre os quais por Iaspers. Mas a verdade é que se nós conjugarmos todos os estados mistos, a sua prevalência chega a 40% ou mesmo mais de todos os episódios maníacos depressivos. Vocês veem uma ampla variedade entre as taxas de prevalência que se devem a diferentes critérios adotados para a sua conceitualização. O DSM-IV, por exemplo, é muito estrito na definição de estados mistos. O DSM-IV pede critérios completos para o episódio maníaco e para o episódio depressivo durante pelo menos uma semana. Isso é praticamente impossível de acontecer. Já o DSM-V abole o estado misto enquanto entidade isolada. E a DSM-V passa a usar os estados mistos como um dos especificadores. Há exemplos do especificador para sintomas ansiosos, melancólicos, características atípicas, psicóticas, catatônicas, início no periparto e padrão sazonal. Os estados mistos passam a ser o especificador que pode ser aplicado à depressão maior, unipolar, segundo eles, a estados bipolares de tipo 1, de tipo 2 e não especificados. Vejam bem. O que o DSM-V exige? Exige três ou mais características do polo oposto. Por exemplo, o estado maníaco com três características depressivas. Ou o inverso, estados depressivos com três ou mais características maníacas. E repito, esse especificador misto seria, de acordo com o DSM-V, aplicável bipolar 1, bipolar 2, formas subsindrómicas e mesmo a depressão unipolar. A crítica de cocótus é que as principais características foram excluídas, exatamente aquelas que se sobrepõem entre os quadros maníacos e depressivos, há exemplos da agitação psicomotora e também a disforia irritável. E a exigência de pelo menos três características tem sido considerada muito estrita ainda. Há autores como Alain Subban e outros que, para quem apenas uma característica do polo oposto já seria suficiente para definir o estado misto. A persistência de estados mistos em quadros unipolares tem sido criticada por muitos. O que seria, por exemplo, um estado unipolar depressivo com características, por exemplo, de relação do humor, se não um estado misto bipolar? O DSM-V, agindo dessa maneira, permite que se incorra no risco de uso de antidepressivos para episódios mistos, gerando ciclagem rápida, maior risco de suicídio, etc. Verdade é que o DSM-V traz uma nota de rodapé dizendo que as características mistas seriam um fator de risco para o transtorno bipolar, alertando, então, para o uso indiscriminado de antidepressivos nessa população. Mas é uma notinha de rodapé. Kukopoulos escreveu um editorial para o British Journal of Psychiatry em que ele diz Características mistas da depressão Por que o DSM-V estava errado e por que estava errado também o DSM-IV? Diz ele A agitação psicomotora, a irritabilidade, a extrema angústia e a distraibilidade foram excluídas por serem características comuns a ambos os polos Características overlapping E são sobreponíveis, overlapping, exatamente pela própria natureza do quadro misto Lembrando que mania não é o oposto da depressão e vice-versa Escreveu mais ainda Na acta psiquiátrica escandinávica, Kukopoulos escreveu Os critérios do DSM-V para a depressão com características mistas se constituem em um farewell Adeus à depressão mista Crítico acervo do DSM O CID-11, a classificação internacional das doenças na sua 11ª revisão, que deve entrar em breve em vigência não nos ajuda muito Ele é muito vaga, citando apenas que os estados mistos se caracterizam por uma mistura de aspectos depressivos e maníacos ou pode haver rápida alternância entre eles fazendo uma certa confusão entre ciclagem ultra rápida com estado misto E os divide com características psicóticas e sem características psicóticas mas não agrega muito à explicação do termo Os critérios de Kukopoulos são, a meu ver, um dos mais precisos para a depressão agitada que seria o principal tipo de estado misto depressivo Então veja bem, além dos critérios de depressão maior pelo menos três das seguintes características devem estar presentes Tensão interna ou agitação Pensamentos acelerados ou crowded Pensamentos que se acotovelam como se estivesse numa multidão Irritabilidade ou ataques não provocados de raiva Ausência de retardo, ao contrário, agitação psicomotora Falar muito, descrição dramática de sofrimento e frequentes crises de choro Labilidade do humor e marcada reatividade emocional Insônia inicial No entanto, apesar das advertências de Kukopoulos A depressão mista segue sendo mais comumente diagnosticada como depressão maior unicamente com agitação psicomotora Sendo assim, muitos continuam usando antidepressivo para a depressão agitada O que piora a evolução do quadro E faz eventualmente surgirem ciclagem rápida e risco maior de suicídio A exigência de três critérios do polo oposto pela DSM-5 Parece excessiva para muitos autores como Allan Swan e outros E implica no erro de se considerar a depressão agitada Como apenas uma forma da depressão maior unipolar Não por acaso, vocês veem aqui nessa revisão de McIntyre de 2017 Que os antidepressivos continuam sendo mais prescritos para a depressão mista Do que os estabilizadores do humor As características mistas, curiosamente, esse fenótipo misto Acompanha muitas vezes a obesidade E McIntyre, Petri e outros lançam o debate A obesidade estará mudando o fenótipo da doença bipolar De predominantemente unipolar para depressão simples Para apresentações mistas Esse é o bipolar sem estado misto para estado misto É uma comorbidade interessante a ser estudada Vamos passar agora, dada a exiguidade do tempo Para o tratamento dos estados mistos Essa revisão de Verdolini e colaboradores Eu recomendo que vocês a leiam na acta psiquiátrica Porque ela faz uma síntese e uma boa crítica Das diferentes guidelines sobre estados depressivos mistos Entre parênteses, os estados depressivos mistos Têm sido muito menos estudados Do que os estados depressivos maníacos Do que a mania disfórica E as diferentes guidelines muitas vezes conflitam entre si Se não em pontos centrais Pelo menos em algumas características Fácil a indicar este ou aquele tratamento preferencial Por exemplo, a World Federation of Societies of Biological Psychiatry É uma das mais usadas Essa revisão de Fadioline eu considero muito útil Porque faz uma boa revisão crítica das diferentes guidelines E do diagnóstico da epidemiologia dos estados mistos Voltando ao tratamento Em primeiro lugar, nós temos que fazer o tratamento das condições comórbidas Por exemplo, ansiedade Muito comumente associada ao transtorno bipolar misto Abuso independente de drogas Transtornos de personalidade Em especial a personalidade borderline E condições clínicas Como obesidade, conforme eu já citei E comorbidades neurológicas, como epilepsia B Muito importante Interromper o uso de antidepressivo Que parece precipitar ou agravar os estados mistos E o uso criterioso das guidelines atuais Vejam que para a mania mista Existem boas evidências que respaldam A maioria dos neurolépticos atípicos Como olipiprazol, azenapina, aloperidol antigo Olanzapina, ketiapina, crisparidonas e prazidona Divalproato Frequentemente associado aos antipsicóticos atípicos E a carbamazepina O lítio parece ser de menor valia para a mania mista Do que o divalproato Isso já desde a década de 90 há estudos E a lamotrigina e a pelipiridona Não teriam ainda boas evidências Para os estados mistos maníacos Mas vamos falar agora dos estados mistos depressivos Primeiro aspecto Os autores, na sua maioria, enfatizam Que os antidepressivos, de modo geral Devem ser evitados em pacientes com características mistas Alguns admitem o seu uso associado a estabilizador de humor Mesmo assim com ressalvas E com apenas quando o componente da hiperatividade Estiver completamente controlado Nós preferimos, no nosso serviço da Escola Paulista de Medicina Evitar sempre antidepressivo Para estados mistos de qualquer natureza Essas são as súmulas das guidelines propostas por Fadioline Iniciar terapia com um anticonvulsivante Por exemplo, valproato ou carbamazepina Ou ainda lítio ou um antipsicótico atípico Se os sintomas não responderem Nós devemos co-administrar dois dos acima Por exemplo, de valproato e um atípico Ou lítio mais atípico E se houver agitação muito intensa Podemos usar temporariamente um benzo de azepírico Eu falava que o valproato tem sido preferido ao lítio Para os estados mistos E isso vem desde a década de 90 Sobretudo baseado nos trabalhos de Alan Swan no Texas Vejam bem Depressão durante mania Responderia melhor ao lítio do que ao de valproato Alan Swan, 97 Padrão de resposta ao de valproato lítio Favorecendo para os estados mistos O uso do de valproato A mania irritável e disfórica Respondeu melhor ao de valproato As associações, segundo Fadioline São mais a regra do que a exceção No tratamento dos estados mistos Quando usado para a terapia aguda A combinação da terapêutica é mais eficaz Do que a monoterapia E do que o placebo Para melhorar tanto a mania Quanto os sintomas depressivos Em pacientes que apresentam estados agudos Mistos depressivos ou depressivos As indicações das guidelines Da World Federation of Societies of Biological Psychiatry São mais estritas Por quê? Porque os estudos existentes são em pequeno número Então há um estudo randomizado, controlado Com a Ziprazidona Que é recomendada com grau 3 E com GAL4 de recomendação A Olanzapina, a Carbamazepina, a Lurazidona O ECT Na maioria das vezes associado ao tratamento usual Que seria um estabilizador de humor E isso na fase aguda E para a prevenção das recaídas Recomendam a Ketiappina Associada ao estabilizador de humor A Ketiappina mesmo isoladamente E o Aripiprazol E também a Lamotrigina Mas essa World Federation of Societies of Biological Psychiatry Difere um pouco das guidelines existentes Como por exemplo as guidelines da Royal Australian and New Zealand Society Voltando um pouquinho Vocês veem que a análise POSOC Um subgrupo de análise de pacientes que receberam Lanzapina Com bom resultado para estado misto Para estado misto depressivo Feita por Benazi e Maurício Torre Em anos diferentes McIntyre estudou os efeitos da Lurazidona Para um subgrupo depressivo misto Também e hipomaníaco Com bom resultado E a Ziprazidona foi estudada especificamente por Patcar E um trabalho randomizado controlado em 2012 Veja aqui Esse é o estudo que mostra a eficácia da Olanzapina Até em monoterapia para depressão mista Feita por Maurício Torre Esse é o estudo de 6 semanas Que usou a Ziprazidona Entre 40 a 160 mg por dia Para episódio depressivo misto Existem poucos estudos controlados Para estado depressivo misto E a Lurazidona Nesse estudo de McIntyre Foi feita uma análise pós-oc Para pacientes que tinham Sintomas mistos subsindrômicos Seja de hipomania Seja de depressão Com bons resultados As guidelines Australianas e neozelandesas Colocam como primeira linha Para estado misto depressivo A Ketchapina O Divalproato A Lamotrigina E o Lítio Todos eles podendo ser usados Em associação com outros estabilizadores do humor Então há uma divergência Entre as diferentes guidelines Até porque existem poucos estudos Randomizados e controlados Sendo que muitas vezes Os autores se valem da opinião De experts e de estudos abertos A Klozapina também seria útil Segundo Verdolini Para os estados mistos Resistentes aos tratamentos Habituais E a eletroconvulsoterapia Foi estudada com sucesso Por Alan Swan e outros Em estados mistos afetivos Aqui já em 2000 E também Mais recentemente Por Tchaparelli Tchaparelli E colaboradores Giovanni Cassano Na Austrália Em 2001 O ECT foi associado Com substancial redução Tanto em pacientes Com mania mista Quanto em depressão bipolar Sumar Sumarizando o que nós estávamos discutindo Nós devemos sempre Ao tratar de estados mistos Depressivos Investigar risco de suicídio Para o tratamento agudo Antipsicótico de segunda geração Como por exemplo Polanzapina Lulazidona Ou Ziprazidona Podendo ser E é de fato Associado ao Divalproato O lítio seria Menos eficaz Nos estados mistos Que o Divalproato Porém Há autores que lembram A eficácia do lítio No risco de suicídio E que levam A ponderar o lítio Nessas situações E tratamento de manutenção Geralmente Os pacientes com estados mistos Respondem melhor Ao Divalproato Que ao lítio E nós devemos considerar A associação com Quetipina Ou Lurazidona E considerar também A Lamotrigina Para os quadros refratários Pode-se usar a Closapina Ou a Eletroconvulsoterapia Alguns autores Favorecem o lítio Lembrando que Muitas vezes O lítio Não deveria ser Banido Do tratamento Dos estados mistos Em associação Por exemplo Com atípicos Lembramos que O lítio Tem uma boa ação Antisuicida E que os estados mistos Se associam A maior risco De suicídio Então voltando As perguntas Gostaria que vocês Agora respondessem Novamente A Aproximadamente 40% Dos pacientes Bipolares Apresentam Estados mistos Certo ou errado? É certa 40% É até uma estimativa Um pouco Conservadora Os estados mistos Associam-se a maior risco Do suicídio Está correta A associação De neurolépticos De segunda geração A anticonvulsivantes Ou lítio É frequentemente Utilizada Para os estados mistos Sim Nós vimos Que essa associação É usada Para estados mistos Maníacos E que alguns Neurolépticos Também seriam úteis Em associação Com divalproato Ou lítio Para os estados mistos Depressivos D Os antidepressivos São úteis Para os estados mistos Depressivos Desde que associados Com o estabilizador De humor Errado Nós procuramos Sempre evitar Os estados mistos Os antidepressivos Nos estados mistos De qualquer natureza E Ou é A clozapina Pode ser usada Para os estados mistos Resistentes ao tratamento Correto Ela pode sim Ser utilizada Assim como A eletrocomusoterapia Algumas vezes Também É salvadora Para os estados mistos Muito obrigado A todos Agradeço muito Pela atenção Esse aqui É o meu contato Para eventual Comunicação Muito obrigado A todos Calma Está me ouvindo Muito bom Vocês viram Como é Assistir uma aula Com grande mestre Grande enciclopédia Professor José Alberto Del Porto Você está aí Me ouvindo Professor Feitamente Muito obrigado Pelas suas considerações Bom dia Professor Nesse sábado Quentinho Aqui em São Paulo Que delícia Estar com você aqui Olha professor Aqui são só elogios Mais uma vez Eu vou fazer o seguinte Eu mato a cobre E mostro o pau Câmera Foca aqui Nas inúmeras perguntas Que eu vou ter que selecionar Olha só Calma que você não precisa enxergar não Professor Fica tranquilo Vamos começar Chefe O Oscar Lima Pergunta o seguinte Seria contraindicado Utilizar antidepressivos Antidepressivos Associados Estabilizadores Em pacientes Borderline Com depressão Mista Olha a pergunta Pinga fogo Hein professor Olha A maioria dos autores Contraindica O uso de antidepressivos Em estados mistos E chama inclusive A atenção Para a possibilidade Do aumento Do risco De suicídio O antidepressivo Ele funciona Como um fárbaco Ativador E particularmente Nas pessoas Com Distúrbio De personalidade Borderline Essa ativação Pode agravar A agitação Vamos considerar O estado misto Depressivo Agitado Que é o mais comum O antidepressivo Poderia Piorar Essa agitação Principalmente Se a pessoa Já tem Um transtorno De personalidade Borderline E essa associação É preciso que se diga É bastante comum Parece que o distúrbio De personalidade Borderline Predispõe as pessoas A terem Mais episódios Mistos E eu acho Que seria Assim Contraindicado Eu acredito Que a maioria Dos autores Por exemplo Fadiolini Andréia Fadiolini Na revisão Que eu citei É muito claro Em contraindicar Os antidepressivos Nessa condição Muito bom E saiba Para você Que está esperando Vou dar um spoiler Da programação A gente vai ter A aula de transtorno De personalidade É professor Álvaro Lá Da nossa universidade Também Vamos lá Professor Franco Junqueira Pergunta o seguinte Professor Del Porto Muitas vezes Na prática Nos deparamos Com pacientes Depressivos Com pensamento Acelerado Mas predominantemente Preocupações Como podemos Fazer o diagnóstico Diferencial Entre depressão Com sintomas Ansiosos E estado misto Nesses casos Pois é Essa distinção Entre depressão Unipolar E bipolar Tem sido Muitas vezes Questionada Muitos pensam Num contínuo Entre as duas Condições O Fagioline Entre outros Faz a crítica De que Os critérios Do DSM-5 Ao pedirem Três Sintomas Do polo oposto Para fazer O diagnóstico De Estado Misto Peca Por rigidez Excessiva DSM-5 Então Alguns autores Dizem que Apenas Um sintoma Do polo oposto Já seria Indicativo De estado misto Mas aí nós temos Que pegar A história Do paciente No seu conjunto Nós não vamos Nos deter Simplesmente No corte Transversal Nós vamos ter Que pegar A história De vida Do paciente Se já houve Episódios Hipomaníacos Ou mistos Se o paciente Tem histórico Familiar De bipolaridade Isso é muito importante Muito importante A coleta de dados Através da anamnésia Objetiva Então nós temos Que nos valer De tudo isso Para vermos Se se trata Só de uma depressão Ansiosa Ou de um quadro Pertencente Ao círculo bipolar Normalmente Na depressão Mista Nós vamos Encontrar Não apenas Ansiedade Mas sinais De hiperatividade Eu recentemente Atendi Um paciente Que estava A esposa Me ligou E disse Olha Ele só está falando Em suicídio Ele está muito deprimido E eu Vi presencialmente O paciente E ele Estava Com o pensamento Acelerado E me mostrou Cadernos De folhas Onde ele fazia Organogramas Sinopses Sem parar Com flechas E tudo Porque o pensamento Estava de tal forma Acelerado Que ele procurava Organizar os pensamentos E não conseguia E ele tentava Equacionar os prós E contras Do suicídio Mas de uma maneira Absolutamente Desordenada Desenhando Fazendo flechas Então eu vi Através Do desenho O quanto Ele estava Desorganizado E hiperativo E apesar Da esposa Ter mencionado A depressão Ele não parava De falar O tempo todo Levantava Da cadeira Ia até a janela Voltava Enfim Uma verdadeira Depressão Agitada Com pensamentos Como diz o Cucópolis Crowded thoughts Pensamentos Como se estivessem Se acotovelando Numa multidão Agitação Psicomotora Crises de choro Dramáticas E realmente Eu tirei O antidepressivo Dele Introduzi A quetiapina Ele já vinha Tomando lítio Por conta Da prescrição Do psiquiatra Anterior Que o vira Mas esse psiquiatra Deu lítio Com Venofaxina E pôs lenha Na fogueira Porque Não teve o cuidado De atentar Para a natureza Do episódio misto E esse paciente Hoje Está Já de volta Ao trabalho Tratado Com lítio Devido As ideias De suicídio Nós falamos Lá Que alguns Privilegiam O ácido Valproico Mas O Paul Keck Está reabilitando O lítio Para esses casos Estado misto Com Ideação Suicida Eu Rapidamente Aumentei a dose Da quetiapina Ele está com 600 miligramas Associado ao lítio E teve uma evolução Bastante favorável Em que pese o fato De se tratar De um estado misto Hoje Ele diz Eu não sei Vendo os desenhos Eu não me reconheço Nesses desenhos Porque o estado misto Se esvaneceu A psicopatologia Realmente É bastante Rica Nesses casos Então eu lembro Sempre Minha primeira aula De psicopatologia Foi exatamente Com você Professor Com compreender Pegar junto com Eu ainda lembro De você Falando dessa expressão Vamos lá Professor Uma pergunta prática Paciente com Transtorno do pânico Associado ao Transtorno bipolar Como fazer Para manejar Esses transtornos De ansiedade Comórbidos Olha Muito boa Pergunta A associação Com a ansiedade Em particular Com estados de pânico É muito comum Nos pacientes Bipolares E se associa A piores desfechos Os estados De ansiedade Intensos Agravam muito O risco de suicídio Nos quadros Bipolares Então nós temos Que tratar Incisivamente Esses pacientes Porque o risco De suicídio Aumenta muito Quais são Os instrumentos Que nós temos À disposição O Tivoltoato Tem sido usado Para tratar Esses estados Ansiosos Juntamente Com estabilizadores Do humor Eu lembro Aqui A ketiapina A lurazidona Como Dois Dos Neurolépticos Que mais Poderiam se adequar A essa situação Há que se fazer A ressalva Quanto ao uso Do Tivoltoato Em mulheres Em idade Que podem Ficar grávidas O Tivoltoato É absolutamente Contraindicado Para mulheres Em idade De gravidez A menos Que elas estejam Usando um anticoncepcional Eficaz Isso na União Europeia É formalmente Contraindicado No uso Do Tivoltoato Em mulheres Em idade Fértil Feita essa ressalva Devo dizer Que a ketiapina É um excelente Antipsicótico Para isso Mas se associa A ganho de peso Conforme eu dissera A obesidade É um dos fatores Predisponentes Ao Estado Unido Então Se nós estivermos Tratando uma pessoa Já obesa Aí É melhor Do que nós Escolhamos Por exemplo A lurazidona A cariprazina Está chegando Aí também Com menor propensão Ao ganho de peso Mas esse paciente Específico Que eu falei Da ansiedade Do desenho E etc Ele remitiu Com Ele remitiu Com a ketiapina Associado ao lítio Perfeito Poderíamos O divalproato Também Uma vez que O divalproato É muito útil Para o tratamento Da ansiedade Comórbita Mas neste caso Nós preferimos O lítio Dada a intensidade Dos pensamentos suicidas Professor Já emendaram Nessa pergunta Sobre tratamento De pânico Se a prega balina Teria algum efeito Terapêutico Nesses casos Certamente A prega balina Apesar de não ser Propriamente Um estabilizador Do humor Pode ser usado Como estratégia Adicional Para o tratamento Da ansiedade Comórbida Eu tenho usado Bastante Os chamados Gabatentinoides E com sucesso Porque eventualmente Só a medicação usual Não dá conta Do recado Muito bom E olha só Professor Quantos elogios Aqui daqui a pouco Quando a gente for terminar Eu falo de todos os elogios Mas por enquanto Vamos seguindo Com as perguntas Como a depressão Com características mistas Se apresenta Em crianças e adolescentes Pesar o fato Que não somos psiquiatras Da infância e adolescência Mas eu acho que vale Aqui um adendo Do senhor Professor Pergunta realmente Muito oportuna Nos adolescentes Os estados mistos São muito comuns E a apresentação É um tanto Diferente Da apresentação Do adulto A adolescência Se acompanha Muitas vezes Nos estados Maníacos Ou depressivos De intensa Ansiedade Ansiedade É preponderante E nós devemos Estar sempre Atentos Para o risco De suicídio Nessa faixa etária A pergunta Dizia mais respeito A apresentação Do quadro Isso Como é que a apresentação Das características mistas Se faz Nessas crianças E adolescentes Eu chamaria A atenção Para o risco De suicídio Para a ansiedade Concomitante E para os estados Dispóricos É muito comum A mania Nos adolescentes Se apresentar Como disforia Irritável De uma forma Muito, muito Acentuada Isso chama atenção Perfeito Professor Estão perguntando aqui Qual seria o papel Do ECT No tratamento Destes quadros Pois é Eu trouxe Dois slides Na minha apresentação Sobre o uso Da eletro-congustoterapia Especificamente Nos estados mistos Então Há boas evidências De que a eletro-congustoterapia Pode ser Sim Um tratamento Heroico Para os estados mistos Seja Da mania mista Seja Da depressão mista Há um estudo Que eu citei É só retroceder Os slides Sobre o uso Da eletro-congustoterapia Na depressão mista É um recurso Muito útil Naturalmente Dada a Complexidade Da Utilização Do ECT E também Do estigma A ele relacionado A muita resistência Dos familiares Nós reservamos Nós reservamos A eletro-congustoterapia Para aqueles casos Que não responderam Adequadamente A medicação A eletro-congustoterapia Em que pese A sua segurança É um procedimento Que exige De aplicação Em ambiente Hospitalar Com presença De anestesista Nós precisamos Fazer no mínimo 10, 15 Aplicações Em dias alternados Então é um tratamento Muito eficaz Mas muito custoso Sob todos os pontos De vista Financeiro E também custoso Dado o ônus Do paciente Ter que ir para o hospital Sofrer uma anestesia Então Reservamos Para os quadros Mais graves E devo lembrar Também Que a clozapina Emerge Mais uma vez Como um tratamento De resgate Para os pacientes Mais graves Muito bom pessoal Estamos Olha 9h27 da manhã E já duas Citações importantes De clozapina Primeira a área do Dari E agora a aula Do professor Del Porto Vamos ver quantas vezes Vamos citar lítio E clozapina Até o final deste evento Agora uma pergunta Professor Entramos no campo Off-label Existem os inibidores De GLP-1 Então a gente sabe Victosa Saxente Trulicite Ozempic Sabemos que não existe Uma indicação formal Porém Nos nossos pacientes De consultório Que por algum motivo São Do espectro bipolar Existe um cuidado a mais No uso dessas medicações Quando por outros motivos Ou por questão de perda de peso Olha eu estou me lembrando aqui De um trabalho do professor Roger McIntyre Que se dedica muito ao estudo da síndrome metabólica Em associação com o transtorno bipolar E ele tem realmente trabalho mostrando que medicações dessa linha podem se constituir em um auxílio terapêutico para os bipolares que já tem síndrome metabólica e obesidade Porque nós sabemos que essas condições agravam os desfechos clínicos da bipolaridade A resistência à insulina Chamada às vezes de mera resistência Não é mera A simples resistência à insulina pode agravar os desfechos e aumentar risco de suicídio Isso já está comprovado Então eu acredito que possa Tais medicamentos podem ser úteis sim Quando se apresentar essa comorbidade E eu gosto muito quando a gente é amigo de pessoas famosas Um dos nossos queridos Ex-residentes do departamento Rodrigo Mansur Que vai dar uma aula aqui Estava nessa publicação sobre Inclusive sintomas cognitivos E síndrome metabólica E o uso de inibidores de LP1 Então Mansur um grande abraço para você É verdade O professor é um grande colaborador do Roger McIntyre Exato Grande turma ali do Canadá Professor Então agora terminando aqui Professor Alvorechima Elogia Grande aula Manda um abraço Aqui a Manuela Gouveia Que professor fofo Olha só que elogio Esmalha fala A Marta fala Maravilhosa aula Kleber super esclarecedor Gabriel top Ou seja Só elogios aqui professor Eu só posso agradecer o seu tempo A sua disposição E a sua colaboração com este evento Que tenta aqui trazer recursos Para o nosso departamento de psiquiatria E ajudar a trazer atualização terapêutica Para toda a comunidade Professor Del Porto Cumprindo a nossa pontualidade britânica Agradeço a sua presença E um grande abraço E nos vemos no próximo Masterclass ano que vem